Polis! 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 Abaçam-se! Onde está o Bolet? Você não tem que nos lembrar, hein? Aqui, aqui! Você não tem que me conhece, hein? Você não tem que fazer isso, não tem que nos lembrar! Não tem que nos lembrar, né? Bolet! Abaçam-se, hein? Não tem que nos lembrar! Você não tem que nos lembrar! Não tem que nos lembrar! Para que nos lembrar! Estão bem, hein? Estão bem, Deus! Estão bem! Abre! O que é isso? Sim, você está aqui. Sir, eu estou aqui para o seu trabalho. Você não vai ficar com você. Domingue, você não vai ficar com nós. Você é muito delicado. Mas, sir, você não vai ficar com você. Domingue, você está terminando o trabalho. Você está ouvindo os nossos amigos. Você está aqui. Você está aqui. Bolet! Aqui é o Alias Bunga! Onde estão os seus objetos? Onde estão, Bolet? Vem cá! Por que você não vai ficar com isso? Você está aqui. Eu não vou ficar com vocês. Agora sim. Não, não. Estou em um acerto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri